Atenção, dona Cláudia, o seu marido Roberto tem uma mensagem importante para você. Venha cá, dona Cláudia. É o que, Roberto? Tá falando aí? Parte o nome, que ela te fere. Cláudia, meu amor. Meu pendico de cocô. É o quê? Não, seu irmão, peraí. Não, vai, fala, fala. Cláudia, minha bela. Só cheio de remela. Não, seu irmão. Vai, fala, fala, fala. Cláudia, minha amada, meu pote de coiada, venha ser minha eterna namorada. Cláudia, minha bichinha, eu juro que eu nunca mais vou no cabaré da mocinha. Fala que ama ela. Fala, fala. Eu amo ela, Cláudia. Eu te amo, Cláudia. Eu te amo. Deixa eu voltar. Eu não aguento mais dormir na beira desse muro, Cláudia. Pois anda logo, imudícia. Lá que faz barulho na porta dos outros. Vem, entra. Tchau, Roberto. Sexta-feira eu passo aí para nós relaxar para os 300. A hora, irmã. Tchau, tchau.